Saudações pra você que está assistindo! Eu sou o Vinícius Toledo e você está no canal Vileia. Hoje falaremos um pouquinho da série animada Star Wars Visions. Star Wars Visions foi produzido pela Disney e foi lançado agora, em 2021, e se ambientaliza naquele universo de Star Wars que bem conhecemos. Muita ficção científica nesta ópera espacial que marcou gerações por muitas décadas. A série consiste em pequenos episódios independentes uns dos outros, e cada um deles foi criado, produzido e dirigido por um estúdio de animação japonês diferente. Talvez por isso a gente tenha uma influência muito grande dos animes, nos traços, na linguagem e tudo mais. Mas não é 100% nessa linguagem. Então talvez por isso a gente não pode chamar de animes mesmo. Mas talvez Americanime ou Pseudo-anime. Um termo que eu já expliquei, e você pode estar dando uma olhadinha no card que eu vou estar aqui deixando para entender melhor como é que isso funciona. De qualquer forma, a série já tem uma temporada, com nove episódios, de mais ou menos 15 minutos cada um. Esta série não faz parte do cânone de Star Wars. E traduzindo isso da linguagem de nerd para a linguagem normal, significa que a série e todos os eventos que acontecem nela, os personagens e tudo mais, não tem ligação, não estão inseridos na história oficial de Star Wars. Sabe, as trilogias, a animação Rebels, a animação Clone Wars ou Bad Batch, todo este universo que tem sido criado. Seriam apenas visões do que poderiam acontecer. Alguns dos episódios são ambientalizados no Japão feudal, o que acaba misturando elementos muito interessantes. Não só o universo de Star Wars, mas como a era dos samurais e toda essa roupagem que você tem de traços de anime. Ou seja, torna uma mistura muito interessante. E agora algumas curiosidades. Ao contrário do que se imagina, esta série não teve o idioma original no inglês, como a gente teve nas outras sagas de Star Wars, as animações e tudo mais. Não, o idioma original é o japonês, que inclusive eu recomendo muito vocês verem, porque está excelente, os atores deram vida muito a cada um dos personagens. E isso é uma coisa que eu sempre recomendo. Sempre que você for ver uma obra, dê uma olhada no idioma original. Aí você fala, poxa, por quê? Por acaso os dubladores não são bons? Não, muito pelo contrário. Inclusive, os dubladores brasileiros são ótimos e fazem um trabalho incrível. Mas não tem como comparar. Quando você pega o idioma original, a gente pega os atores que trabalharam ali durante meses e meses a finco. Infelizmente, os dubladores, tanto brasileiros, americanos, enfim, que vão passar por uma nova língua, eles não têm todo o tempo do mundo, a verba disponível, ou seja, eles têm que fazer aquilo muito rápido. E aí é até injustiça a gente querer comparar um trabalho onde o ator ficou horas e horas e horas para gravar uma pequena cena e um outro dublador vai ter que ficar ali um minuto no máximo para gravar um capítulo inteiro. Então, se for possível, veja sim na língua original, que é muito bacana. Outro detalhe interessante, e talvez até mesmo um aviso para aqueles que são fanáticos pela franchise de Star Wars, é que tem muitos elementos que vão de encontro a tudo que já foi criado. E para você não ficar lá tão bravo, tão exaltado, já fica a dica aí para vocês se preparando. Porque lá você vai ter elementos como sabres de luz que mudam de cor, de acordo com o alinhamento da pessoa. Se é um Jedi, o sabre de luz vai ter aquela cor verde e azul, mas se um Sith segurar, o sabre de luz vai ter a cor vermelha. E vai mudar até mesmo a intensidade. Quanto maior o poder, mais intenso é a cor do sabre de luz. E você vai ter até mesmo robôs que são Jedi, que têm essa conexão com a força. Ou seja, tem muitos elementos que estão totalmente fora de tudo que já foi criado em Star Wars. E agora vamos falar um pouquinho dos aspectos mais técnicos. As animações, elas são muito bem produzidas. É muito bonito ver algumas delas, alguns episódios. Olha, são muito interessantes os traços, sabe? A forma como eles decidiram animar os personagens. É tudo muito interessante. Outros talvez ali nem tanto, acabam caindo mais pra mesmice, mas no geral são muito bem produzidas. Temos também personagens muito cativantes que despertam o nosso interesse e fazem o que a gente queira acompanhá-los em sua jornada. O que é algo muito comum, que é um ponto forte da animação e da criação japonesa, desenvolver esses personagens, sabe? Que fazem com que a gente fique apaixonado logo de primeira vista. Mas lógico, também nem todos são assim. A gente tá falando assim de uma forma mais geral, porque se fosse pra falar a gente teria que analisar episódio por episódio. Mas no geral, todos eles são muito interessantes. O grande problema da série está na história, que a maioria é bobinho de tudo. Você vai ter sim um ou outro episódio que a história é um pouco mais embasada, um pouco mais interessante e estruturada. Agora, a maioria, sabe, é fraca. Você fala, pelo amor de Deus, não acredito que eu tô assistindo isso daqui. Tem até um que você pega lá um paduá, que é aquele aprendiz de Jedi, que quando tem a Ordem 66, destrói, né? Extermina todos os Jedi's e acaba sobrando esse paduá. E ele acaba resolvendo formar uma banda de rock com um Hutt, né? Que é aquele personagem, né? Gordão, que parece uma lesma. E aí a história é isso. Os dois vão lá, mais de uns androids e tal, que fazem uma banda de rock. Sabe? É bobinho de tudo. É inocente demais. Então, foge demais do que Star Wars é e ele se propõe, né? Uma ópera espacial. Sabe? Algo mais épico, cheio de lutas. Então, assim, eu acho que pecaram demais nessa parte da história. O roteiro, ele possui diversos furos. O conflito é mal desenvolvido em diversos episódios. Sabe? Muitas ações que entram em contradição entre os próprios elementos da cena ou do roteiro. Então, assim, é ruim. Não todos os episódios, mas a maioria. É impossível não fazer uma comparação com uma série que é feita mais ou menos no mesmo formato. Episódios independentes feitas por produtoras diferentes que a Love, Death & Robots, uma série da Netflix, que foi muito bem sucedida no roteiro, nas animações e mostra tudo que toda essa série não foi capaz de alcançar. E pra você entender melhor, se você não conseguiu pegar os elementos, eu vou deixar o card aqui de um review que eu fiz de Love, Death & Robots. Que aí você pode estar dando uma olhadinha e entender melhor toda essa comparação. Porque, sabe, Star Wars Visions é, sim, muito fraco, inclusive fazendo a comparação com a série da Netflix. E chegou a hora do nosso apanhado geral. Essa é uma série que, sendo sincero, deixou muito a desejar. Você vai ter, como eu falei, uma mistura aí de episódios bons e ruins, mas no geral, olha, se você talvez não tiver muita coisa que fazer, dá uma olhada. Talvez se você gostar do gênero de anime de Star Wars, pode ser um pouco mais interessante pelos elementos dentro dela. Agora, se você não é muito fã de anime ou de Star Wars, ou talvez se você é muito fã de Star Wars, eu não sei se eu aconselho, porque você vai ficar um pouco bravo. Talvez te dê vontade de xingar muito no Twitter. Porque, olha, realmente, pra quem é fã, já vi fãs falarem muito mal. Então, já fica o aviso aí, né? Apesar de que é uma série que talvez dê pra crianças assistirem, porque ela não tem lá muita violência. Ela é um pouco mais infantil mesmo no seu aspecto que Star Wars é, no aspecto mais épico. E minha nota pra ela é 6.4 viléias. É assim, era uma série que tinha elementos muito interessantes, sabe? Essa questão dos samurais com jedis, sabe? Poderia ter sido muito bacana, mas, infelizmente, acabou não sendo. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez por você ter assistido esse review. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver se inscrito, porque tem um monte de review super bacana chegando. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!